Boa tarde a todos. Nós vamos dar início à nossa sessão. Bom, eu proclamo a aprovação da ata, não houve destaques, e também informo às senhoras e senhores advogados que os processos adiados e retirados de pauta já constam do sistema. E especificamente em relação à sustentação oral, eu anuncio o adiamento do item 8 da minha pauta, que é o RMS 63020 do Acre. Este processo de sustentação oral, ele volta na próxima sessão, terça-feira. Passo a palavra ao ministro Og Fernandes para algumas considerações importantes que sua excelência gostaria de fazer. Presidente, senhoras e senhores ministros, senhor subprocurador, senhoras e senhores, eu lamentavelmente quero apresentar um voto de pesar pelo falecimento no último domingo no Recife do professor e jurista pernambucano Otávio Lobo, mais uma vítima da Covid-19. O professor emérito da Faculdade de Direito do Recife, Otávio Lobo, faleceu, como disse no último domingo, mas apesar de uma idade de 86 anos, era um homem extremamente lúcido, ativo, reconhecido pela sociedade pernambucano, pelo seu trabalho como professor de direito comercial, como advogado militante, para que se tenha uma ideia da personalidade do doutor Otávio Lobo. Sendo professor durante tantas décadas da nossa faculdade da Universidade Federal de Pernambuco, foi ele sempre e sempre, em todas as turmas que ensinou, ele foi homenageado pelo reconhecimento da sua cultura e da empatia que ele estabelecia com os alunos. Há um outro dado extremamente relevante da belíssima biografia do professor Otávio Lobo, o fato de que ele foi presidente da OAB Federal, da seccional de Pernambuco, nos difíceis anos entre 1977 e 1979. Eu quero fazer esse registro, particularmente de uma pessoa que, embora não tenha sido meu professor na Faculdade de Direito, mas que aprendia a admirar muito cedo, ainda estudante, pelas suas características de professor, advogado e homem devotado às questões do direito, notadamente na esfera de sua atuação, o direito comercial. E, enfim, é com muito pesar que faço esse registro, que entendo ser uma justa homenagem ao professor Otávio de Oliveira Lobo. Acho que os senhores estão vendo, no momento, uma foto do professor Otávio Lobo. É isso que eu queria registrar. Não sei se o ministro Falcão quer fazer mais algum registro, algum comentário. Sim, presidente. Eu também quero me associar às homenagens póstumas que o eminente ministro Alves Fernandes presta ao professor Otávio Lobo. Tive o privilégio de ser seu aluno na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Foi um destacado advogado, um verdadeiro advogado, aquele que entregava memoriais, que exercia a profissão com a dignidade dos velhos tempos. E foi um dos mais eminentes professores da Faculdade de Direito do Recife. Tão assim que, durante os 30 anos que lá lecionou o direito comercial, em todos os anos ele era o homenageado da turma por um período de 30 anos. O professor Otávio Lobo, como disse o ministro Alves, era uma unanimidade em Pernambuco. Deixa muita saudade. Em nome da segunda turma, nós todos nos associamos às manifestações do ministro Alves Fernandes e do ministro Francisco Falcão. E eu peço à senhora coordenadora para transmitir à família as observações aqui feitas e que as duas intervenções são compartilhadas por todos os ministros da segunda turma. Eu gostaria de pedir também, excelência, que consignasse também a manifestação de pesar do Ministério Público Federal. Peço que incorpore também esta manifestação. Com isso, nós vamos às sustentações orais, convidando, em primeiro lugar, da pauta do ministro Mauro Campbell, o RESP 1.865.032, da Paraíba. Boa tarde, eu convido a doutora Karina Palova Vilar Maia. Boa tarde, senhores ministros. Boa tarde, doutora Karina. Estamos vendo e ouvindo muito bem. Doutora Karina, o eminente relator nega aprovimento ao recurso especial. Eu indago se vossa excelência dispensa a sustentação oral. Claro, excelência. Então, fica registrada a sua presença e eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Não houve destaque dos eminentes pares, recurso especial não provido. Boa tarde, obrigada, bom trabalho. Muito obrigado. Convido agora... No RESP 1.864.430, de Minas Gerais, também da relatoria do ministro Mauro Campbell... Sumiu. O processo sumiu. Sumiu. Volta o número 4. Ministro, presidente, ele está voltando. Só um minuto, por favor. O processo não voltou ainda. Voltou agora, ministro. Pois não. 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 Eu estou apregoando o RESP 1.864.430, de Minas Gerais, relatoria do ministro Mauro Campbell Marques, doutor Rafael Rocha de Souza Maia. A família de vossa excelência está toda na advocacia hoje, hein, ministro? Pois é, uma família... Os anos da SEMA. Um pouco grande. Doutor Rafael, o relator dá provimento ao recurso especial. Eu indago que se vossa excelência dispensa a sustentação oral. Dispenso? Eu gostaria só que registrasse a presença. Não, está registrado. Perfeito, perfeito. O registro da presença está feito e eu agradeço a vossa excelência. Eu agradeço. Apregou agora, da minha relatoria, o Aresp 1.659.002 do Distrito Federal. Convido a doutora Emiliana Alves Lara pela União e o doutor Pedro Corrêa pertence pelas partes, pelos agravados. Doutor Pedro, vossa excelência está de cabeça para baixo. Não sei se somos nós que ajustamos a sua imagem. Ele tem que ajustar, ministro. Ministro, presidente, ele ajusta, tá? Doutor Pedro, continua a sua imagem de cabeça para baixo. Perdão, excelência. Certo. Agora está certo? Agora está bem. Está bem. Excelência, eu peço desculpas porque eu não estou conseguindo acompanhar pelo YouTube. Só agora eu fui admitido aqui. Perdão pelo contratempo. Não, mas não tem contratempo nenhum. Nós tivemos, nós, ministros, mais contratempos hoje do que todos os advogados somados. Então, não se preocupa. Entendi. E em que pé... Doutor Pedro, vossa excelência tirou o som. Doutor Emiliano está sem som também. Pronto? Pois não, Doutor Pedro. Bem, então, nós vamos passar a sustentação oral. É sustentação oral dupla. Então, em primeiro lugar, sendo agravante a união, eu passo a palavra à doutora Emiliana, mas indago de ambos. Se dispensam a leitura do relatório? Sim, senhor presidente. Então, doutora Emiliana, pelo prazo regimental. Excelentíssimo senhor ministro presidente e relator, excelentíssima ministra Suzete, excelentíssimos ministros, demais ministros desse colegiado, ilustríssimo senhor representante do Ministério Público. Trata-se, na verdade, de agravo em recurso especial interposto pela União em face de decisão do TRF da primeira região, que negou o segmento ao recurso especial sobre o fundamento de que o acordo recorrido estaria em consonância com decisão do Supremo Tribunal Federal e do STJ. Na origem, excelentíssimo, trata-se de que foi impetrado o mandato de segurança, em que os impetrantes pretendem a amplitude da aplicação da cláusula de barreira, estabelecida no concurso para agentes da Polícia Rodoviária Federal, no edital 01 de 2009. Alegam os impetrantes que alegam a superveniência de criação de vagas, bem como a abertura de novo edital durante o prazo de qualidade do concurso. O TRF reformou a sentença de improcedência e concedeu a ordem, determinando que os impetrantes prosseguissem no concurso, com a consequente nomeação e posse, caso fossem aprovados. Ocorre, excelentíssimo, que tal decisão, ao contrário do acordo recorrido, está em dissonância com a jurisprudência desta Constituição Federal Federal, merecendo o agravo da União ser provido para conhecer e dar aprovimento ao recurso especial. No mérito, não resta dúvida que houve violação da cláusula de barreira prevista no edital pelo Tribunal de Origem. O concurso público, regido pelo edital 01 de 2009, da Polícia Rodoviária Federal, previa nomeação inicialmente de 750 vagas. E a cláusula de barreira dispunha que seriam convocados para avaliação de saúde, e, com informação, o dobro desse número. Portanto, o número fixado no edital era de 1.500 vagas, que 1.500 candidatos seriam aprovados. Por razão de conveniência, o presidente da República autorizou a criação dessas, ampliando-se as vagas, em 762 vagas a mais. E é importante dizer que é fato incontroverso, a excelência, que os impetrantes não foram classificados entre esses 1.500 candidatos. O próprio voto condutor do acordo recorrido expressamente acelera, abre aspas, os apelantes foram classificados em posição superior ao dobro de número de vagas oferecidas, no edital do concurso público. Razão pela qual não foram convocados para avaliação, tendo sido considerados eliminados do setor. E o acordo recorrido expôs o entendimento de que o caso dos impetrantes estaria enquadrado na exceção prevista no precedente do STF, o RE 832, 837, 311, do Piauí, no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de concurso para o mesmo caso durante o prazo de validade do certame, não assegura de forma automática as vagas, o direito de nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas. Ocorre que o tribunal de origem fundamentou a decisão nesse sentido, que caberia na exceção, tendo em vista que existe nos autos um despacho da diretora-geral do Departamento de Polícia Federal solicitando um parecer da conjur, da parte interessada, no sentido de que fosse aproveitada as vagas excedentes que sobraram. Só que essa solicitação do Ministério não foi atendida. Por quê? Porque a autorização para novas nomeações ou abertura de novo certame não gera qualquer alteração no número de vagas inicialmente previstas. Assim, com fundamento na vinculação do edital, não foi aprovado isso e foi aberto o novo certame para novas vagas, sendo que os candidatos tinham sido eliminados, considerados eliminados em razão da causa de barreira. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no RE 635-739, validou a aplicação de causa de barreira prevista em edital com critérios objetivos, que é o que acontece aqui no presente caso. As clausas de barreira em concurso público para a seleção dos candidatos, mais bem classificados, têm amparo constitucional, diz a emenda, trecho da emenda do acordo do Supremo Tribunal Federal. Segundo o precedente do STF, excelências, a única exigência para a validade da causa de barreira é que seja limitado em critérios objetivos relacionados à classificação dos candidatos, exatamente como ocorreu, como ocorre no presente caso, quando o edital previu a eliminação dos candidatos em posição superior ao dobro do número de vagas, ou seja, superior a 1.500 vagas. Portanto, não resta dúvida que deve ser aplicado no caso da cláusula de barreira, mantendo a eliminação dos impetrantes do concurso. Nesse sentido, excelência, já se manifestou o precedente das curvas que compõem a primeira sessão, o agravo interno no RMS 51590 e também no agravo interno no RMS 1.383.306 de relatoria do ministro Napoleão. É importante dizer que, além da cláusula de barreira, também não há direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 837-311, que já citamos, com repercussão geral, pacificou o tema, afastando essa possibilidade, mesmo nas hipóteses em que ocorra a abertura de novo certame para o mesmo cargo, cabendo ao administrador avaliar se prefere nomear o candidato precedente ou realizar novo concurso. Nesse sentido, senhor presidente, a nossa presidência já se manifestou no RMS 57797 do Tocantins. E tem que registrar ainda que, no caso em julgamento, não há se falar em aplicação da súmula 7. A aplicação de tal entendimento, porque os impedrantes sequer são considerados excedentes, tendo em vista que foram eliminados do concurso por não estarem dentro do dobro do número de vagas, por isso medital. Não podendo assim, os impedrantes sequer se valerem das exceções dos excedentes, das vagas previstas em excedente, já que foram eliminados. Com efeito, é fato incontroverso que os impedrantes não foram classificados entre o dobro de número de vagas. Portanto, não há direito líquido e certo à nomeação ou participação nas demais fases do concurso. Vale dizer também que, na presente hipótese, não incide o óbice da súmula 7, seja porque a questão é eminentemente de direitos, seja porque essa corte superior de justiça e o Supremo Tribunal Federal já se manifestaram sobre a validade da cláusula de barreira, não havendo, pois, que se falar em envolvimento de fatos e próprios. É assim que a União requer, seja dado provimento ao areste para conhecer e dar provimento ao recurso especial para reconhecer a aplicação da cláusula de barreira e, consequentemente, denegar a segurança. Caso não seja esse entendimento, o entendimento desse doutorologiado, observa-se que se houve violação ao artigo 1022 do CPC, tendo em vista a ausência de manifestação do Tribunal de Origem sobre o artigo 12, parágrafo 1 da Lei 8.112, pelo TRF. Tal dispositivo dispõe sobre a vinculação dos candidatos ao ensino convocatório. Com isso, não poderia o TRF afastar a cláusula de barreira sem analisar o referido dispositivo. A União interpôs, opôs os embargos de declaração que foram recrutados pelo TRF1 sem adentrar o mérito. Assim, a União que o recurso seja conhecido e provido para reconhecer a validade da cláusula de barreira. e ou devolver o processo ao TRF1 para que se manifeste sobre o artigo 12, parágrafo 1 da Lei 8.112. Muito obrigada, excelência. Eu agradeço a doutora Emiliana. Doutor Pedro, o meu voto, que eu já vou explicar os fundamentos... Ministro, presidente? Pois não. O senhor me permite? Eu passei a informação para o senhor que a nossa sessão não está sendo transmitida pelo YouTube. Nem a segunda, nem a quarta, nem a sexta, a informação que eu recebi. Assim, a sexta turma suspendeu porque não está vendo a publicidade necessária que é o YouTube. Então, eu queria passar para a Vossa Excelência e avaliar essa situação com os demais ministros. Eu queria, enfim, submeter à turma que, como nós temos só dois processos de sustentação oral e, enfim, se nós poderíamos concluir e, eventualmente, se houver alguma impugnação, eu não sei o que os colegas acham, porque nós já praticamente concluímos a nossa sessão. Agora, se houver alguma impugnação, a gente repauta, traz o processo. Podemos continuar, presidente. Já estamos quase no final, como você disse. Aliás, estamos no final. No final, não há razão para... Qualquer coisa, se for o caso, pode repetir. Se for o caso, acho que não vai acontecer. Exatamente. Exatamente. São todos presentes aí. Isso mostra a fragilidade desse sistema, não é? Mas, enfim, doutor Pedro, eu queria informar a vossa excelência que, como relator, eu estou negando o provimento ao recurso. E o faço, primeiro, afastando a violação ao 1022, doutora Emiliana, porque um dos pontos mais importantes, que seria a questão da cláusula de barreira, prescrição, esses pontos foram, realmente, enfrentados pelo tribunal. E estou aplicando, em primeiro lugar, a súmula 7. Depois, estou aplicando... Só um minuto, que sumiu aqui. Estou aplicando as súmulas 283 e 284. E, especificamente, no que se refere à cláusula de barreira, eu trago dois precedentes, um da relatoria da ministra Suzete Magalhães e o outro da relatoria do ministério de Coquina, ou seja, para ter a posição das duas turmas, no sentido de que o desrespeito à cláusula de barreira e à nomeação imposta no serviço público antes do trânsito em julgado da ação implica a violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante o artigo tal, e cito os dois precedentes, ambos, aliás, de 2017. Não houve destaque dos eminentes pares, então, eu indago do doutor Pedro se ele dispensa a sustentação oral. Sim, senhor presidente, agradeço à turma, muito obrigado. Então, eu proclamo o resultado agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nesta parte, negar-lhe provimento, agradecendo à doutora Emiliana e ao doutor Pedro Corrêa pela presença. Só há mais um processo antes de proclamar a aprovação do bloco, é um processo da eratoria do ministro Mauro Campos e que eu vou pedir vista, mas aí eu peço... Pois não, ministro Mauro. Me permita, pela ordem. Pois não. Como este processo envolve sindicatos, eu vou propor à vossa excelência que eu adie para a próxima sessão e aí, vossa excelência, até a próxima sessão, verificaria se traria voto ou se já deslindaria a sua dúvida eu mesmo pediria a vista, mas como não será necessário vista, como eu disse a vossa não. Como não está havendo a transmissão e é um processo de sindicatos, embora não me tenham chegado memoriais nem o advogado... O advogado se inscreveu, doutora Valéria? Não. Neste caso? Não. Mas, de toda sorte, vamos deixar adiado. Ele fica adiado... Ele fica adiado para a próxima sessão. Eu proclamo a aprovação do bloco por unanimidade e já agradecendo a presença de todos, aos nossos servidores e aos eminentes pares. Está encerrada a sessão. Ministro presidente, só um minuto. Só um minuto. Nós temos que, primeiro, garantir que não estamos mais sendo gravados ou transmitidos. Para isso, eu só queria falar do cronômetro, porque nós vamos acionar o cronômetro e vou apertar o som. Tá? Pode ser? Ah, então não encerrou ainda. Não, vamos contar o cronômetro e eu vou acionar, tá? Tá, então ficamos todos em silêncio nesse período. Acione o cronômetro. Encerrado. Encerrado. Agora sim. Encerrado.